Fala galera meu nome é Gabriel Henrique e seja bem vindo a mais um vídeo do Herveo Technology e hoje pessoal nós iremos ensinar como é possível gerar energia com limões pessoal muitas pessoas têm dúvida se é possível ou não gerar energia com limão mas a resposta para isso é sim mas como vou lhe explicar no esquema de produção de energia o limão terá sua energia química transformada em energia elétrica da mesma maneira que acontece em pilhas e baterias simples para que isso ocorra é necessária a presença de dois eletrodos de metal geralmente cobre e zinco que servirão de entrada e saída da corrente elétrica como o limão é rico em ácido cítrico em meio ao couso a dissolução desse ácido cria cargas positivas e negativas que conduzem a eletricidade pelo limão e é assim que funciona a energia através dele ou seja ele vai funcionar como uma bateria e pessoal você também deve estar se perguntando óbvio se essa energia é infinita claro que não tudo que tem início tem fim e como é que ele pode como a energia pode ser acabada é se o zinco ele vier a não existir mais se o zinco acabar o zinco no caso que nós iremos usar nesse tutorial nesse vídeo aqui é um parafuso vocês vão ver aí no vídeo então acompanhe já vai deixando seu joinha e se inscrevendo no canal e compartilhe esse vídeo que tá muito bacana e para fazer isso pessoal você vai precisar de dois limões dois pedaços de fios dois parafusos e um led para testar a energia para ver se está mesmo funcionando então pessoal o que você vai fazer você vai cortar dois furos em cada limão para que possa entrar um prego os pregos e os fios aí você coloca os pregos enrolado aqui nos fios em dois fios desses você pega os dois pregos e enrole dois fios assim você vai colocar dessa forma você pega o limão e coloca dentro em um dos dois furos que você fez dessa forma aqui aí você vai pegar um fio normal e vai colocar no furo de cima ou de baixo né não importa o furo que você fez e da mesma forma no outro irmão e agora pessoal ou você pega outro fio ou até mesmo não precisa pessoal você vai fazer o seguinte esse fio aqui que você pôs com o prego você vai intercalar com o fio que está sozinho aqui desencapado aqui sozinho um com o outro pessoal eu amarrei aqui nos cobres para ficar mais fácil porque estou sozinho aqui estou com apenas uma mão e a outra estou gravando pessoal mas eu vou desligar aqui a luz da lanterna e vocês vão ver que está realmente ligada e aí